A memória ela é que nem um HD de computador, só que infelizmente esse HD não se formata, esse HD não se deleta nada, esse HD você não tem como ir lá e excluir alguma coisa, nesse HD todas as informações e experiências são arquivadas e guardadas na memória de forma permanente, você não exclui nada disso, você lembra de coisas que você viveu com 5 anos de idade, você lembra de experiências que você teve aos 10 anos de idade, você lembra de experiências que você teve com 15 anos de idade, eu atendi uma vez um irmão, um homem, um rapaz, um jovem, e ele em prantos chorando, ele disse pastor eu sou viciado em sexo, porque quando eu tinha 12 anos, eu não lembro a idade, mas eu imagino que seja 12, mais ou menos 12 anos, 12, 13 anos de idade, uma pessoa da minha família mais velha, forçou eu ter relação com ela, e durante muito tempo eu fui assim, e hoje eu me tornei um homem promíscuo, eu me odeio, mas eu não consigo deixar de fazer isso, nós oramos por ele.